E aí pra galera, e hoje ele veio aqui me prestigiar, tá passando por aqui, tá certo? Vai já fazer um show ali, mas não deixou de passar pra falar com seu amigo Ronielli e passar também pra cumprimentar vocês e convidá-los a segui-lo no YouTube, no Instagram também. Estamos aí propondo trabalho juntos pra frente, se Deus quiser, dará certíssimo, né? Vamos ouvir a voz do homem e vamos seguir o rapaz, Manuel Ruriz. Boa noite, gente! Agradecer aqui pelo convite, Ronielli, aqui, tá na sua live hoje, nessa sexta-feira, trazendo muita alegria pra você que tá em casa curtindo ele aí no canal, fazendo muita música boa. É, Ronielli, obrigado aí pelo convite. Aqui quem vos fala é Manuel Ruriz, segue lá nosso canal no YouTube, no Instagram, lá tem muita coisa boa pra você. Vamos de música, Ronielli? Bora! Vamos botar aqui uns zés pra galera. Aô, tá lá! Nos braços de uma morena é quase morro, um belo dia, ainda me lendo meu cenário de amor. O lampião acessa é guarda-roupos que é carado, vinte de rio, amassado no braço de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma areia convidando a balançar. No cantinho, na cama, rádio, o homem e o volume, tem cheiro de amor, de perfume pelo ar. Uma esteira, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho, uma forja de caçador. Que tentação, minha morena me lendo meu cenário de amor. Uma esteira, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho, uma forja de caçador. Que tentação, minha morena me lendo meu cenário de ameira. A lua maladinha pela magia da terra, fotografando o meu cenário de amor. Nos baste uma morena quase morto é o dia, mas não me lendo meu cenário de amor. O lampião, a sença, a guarda-rubo, o secarado, o mexidinho, amassado no braço de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede, e uma recomenda na balança. Um cadinho, um da camarada, um homem em volume, em cheiro de amor e perfume pelo ar. Uma esteira, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho, uma forja de caçador. Que tentação, minha morena me lendo meu peito abelha. A lua maladinha pela magia da terra, fotografando o meu cenário. De amor, uma esteira, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho, uma forja de caçador. Que tentação, minha morena me lendo meu peito abelha. A lua maladinha pela magia da terra, fotografando o meu cenário de amor. É Ritmo Junino, a gente aqui fazendo essas modas pra você, curtir em casa, com toda a família. É a boteca do mano horrorista, acendo por aqui na live, meu amigo Rony Lê. Sei que dentro ainda mora um pedacinho de mim, o grande amor não se acaba assim. Feito espumaça ao vento, não é coisa de momento. Raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa a marca, que não dá pra pagar. Sei que errei o show aqui pra te pedir verdade, cabeça doida, coração da mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fica incerta, amor, a porta vai tá sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fica incerta, amor, a porta vai tá sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. É um prazer, meu amigo, tá com você aqui. Igualmente, demais. Amém. Show! Amo você, já dá pra ver no seu olhar de churro. Cabeça doida, que ela senta mudo. Até parece nem me convencer. Só pra te ver, dá deitada, caga de saltar. E em busca da felicidade, fazendo tudo pra não te perder. Eu venho querendo, e dou uma conta do meu coração. Já tá sabendo de tudo na paixão. E o que eu preciso, só eu acho em você. Saiba que quando te vejo, o fogo do desejo quer me consumir. Quero de novo o teu beijo, matar minha sede, ficar junto a ti. Não me venha com palavras, com as chamadas, com qualquer coisa assim. Porque temor é na mente, ele diz que você sente saudade de mim. Porque temor é na mente, ele diz que você sente saudade de mim. Obrigado a vocês que estão em casa curtindo a nossa palavra do Ronny Lay. Nas teclas. Pra fechar a banda de Ronny Lay. Já já a gente tem aqui uma festa pra fazer também na casa do amigo. Obrigado pelo convite de mais aqui estar na sua live de hoje. Sempre, sempre bem-vindo. Que essas sejam das primeiras de muitas. Venha só pra praia. Obrigado a você que tá em casa curtindo a live do amigo Ronny Lay. Valeu! Obrigado a todos os patrocinadores. Tenho uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Vale agora, por favor Vale agora Eu preciso só saber Meu cara de amor E diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Opa, já! Ao vivo Obrigado pela força, Ronny Lay Tamo junto, bebê! Se Deus quiser, meu irmão Muita coisa boa pra lá frente Viu, 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 lá! Vamos fazer isso aqui pra encerrar nós dois juntos Vamos sim, vamos sim Quero agradecer pela presença, meu amigo Manoel Roriz Que Deus abençoe o seu trabalho Continua com essa humildade Estamos juntos Fizemos um lindo trabalho, como eu lhe disse Eu queria ficar aqui muito mais aqui hoje Mas aconteceu esse imprevisto aí Mas é assim, a gente tem que trabalhar Levar alegria pra quem tá precisando aí É verdade Felicidade quem tá em casa Que no meio dessa pandemia A gente tem que se virar aqui nas canções aqui Pra trazer Muita coisa boa pra quem tá em casa curtindo É verdade É verdade Muita gente nesse momento tá passando por um aí Que não queira estar, viu Tá difícil pra muita gente Mas graças a Deus Estamos aqui, meu amigo Manoel Roriz Fez essa passagem Pra dar um abraço pro amigo Ronny L E logo, logo estaremos fazendo um trabalho juntos aí pra vocês Se Deus quiser, sempre que pudermos Ele e a gente vai estar juntinhos aí Levando alegria pra muita gente Espero que tenham gostado aí Segue lá nosso canal no Youtube Instagram, Manoel Roriz Bora! Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar por lá beijando Ela grudou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar por lá beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite dela assim Grudando em mim Oh, você pode enterrair A velha polícia do mundo, eu garanto É dançar por lá beijando E foi a noite dela assim Ela grudando em mim Oh, você pode enterrair A velha polícia do mundo, eu garanto É dançar por lá beijando Ela grudou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar por lá beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar por lá beijando Hoje eu mato meu desejo Eu mato o desejo dela E toda noite foi assim Ela grudando em mim Toda ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar por lá beijando E foi a noite assim Grudando em mim Vem, vem Ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto Olha aqui, é dançar por lá beijando A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar por lá beijando Eu acho que não Não dá para mudar o outro do meu coração Eu acho que não Eu não aceito não Eu acho que não Não dá para curar a dor E o coração Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda e rodão de viola Eu bado e espanho Amigos vaqueiros Na tarde da minha antiga viola E do boicicão que papai me deu Olha que eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Não dá para vir O meu coração Olha que eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Olha, eu deixei o meu cachorro e vou dourar Porque a vida é de gato que eu tanto amei O meu cavalo de novo e trovão É só na hora eu nasci meu velho de bom Eu acho que não Não dá para segurar a dor de um coração Olha que eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Obrigado Ronilê Obrigado Ronilê Obrigado a todos vocês Fica com Deus Obrigado Ronilê pelo convite Que papai do céu te abençoe E abençoe essa noite também maravilhosa A todos vocês Valeu meu filho A todos os patrocinadores também Meu Igor Ronilê É isso aí Galera top Sempre marcando presença com a gente Show de bola Valeu meu parceiro Aquele abraço Fica com Deus Obrigado os meninos também Da filmagem da equipe